Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos preparar esse poncho que vocês estão vendo aqui do ladinho, maravilhoso, nesse material aqui conhecido como sherpa ou teddy. Ele é bem levinho, tem caimento e é super quentinho. Ideal para estar fazendo esse poncho ou fazer casacos, jaquetas para o nosso inverno. Esse poncho de hoje, para esse poncho de hoje nós vamos usar noventa centímetros por um e setenta de largura, certo? Nós temos aqui, ó, um e setenta de largura, ó. Como que a gente vai cortar esse poncho, Marília? Vocês vão pegar o teddy de vocês, né, o tecido de vocês. Pode fazer em alguma lã, pode fazer com algum tricô, pode fazer com moletom, pode fazer com outro tecido mais grosso também esse poncho aqui, tá, gente? Mas o caimento fica um pouquinho diferente. Então, eu aconselho que se vocês querem que fique igual esse meu aqui, eu vou mostrar para vocês os detalhes bem certinho lá no final do vídeo, que use o mesmo tecido, pode usar aqueles que são tipo mantinha para fazer roupão, para fazer manta, né? Esses materiais também dá para vocês usarem para fazer esse poncho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho aqui noventa centímetros, eu vou vir aqui num dos lados, ó, aqui tá a orelha do meu tecido, ó. Aqui é a lateral e aqui é onde é cortado. Quando a gente compra, eles cortam aqui e aqui é a lateral do meu tecido, ó. Certo? E lá tá dobradinho. Vocês vão pegar o tecido de vocês, vão vir numa ponta aqui que tá aberta e vão tirar treze centímetros. Depois, a gente vai assentar nossa gola com esse pedacinho ali. Agora, vocês vão pegar o que sobrou do tecido de vocês e vão analisar aonde o tecido de vocês fica mais maleável. Porque tem um lado que o Sherpa, ele arrepia e tem um, ó, esse lado aqui tá arrepiando, ó, e esse lado aqui, ele deita, né? Então, vocês vão pegar um dos cantos, assim, ó, e vão analisar. Ó, eu vou usar esse cantinho aqui. Um lado tá dobrado e um lado está aberto, certo? Ó, a lateral do meu tecido tá lá, ó. Olha ali onde é que está a lateral que tem a orelha do meu tecido, ó. Então, eu vou alinhar o meu tecido assim. Vou vir aqui numa dessas pontas aqui, ó, na pontinha, onde eu já testei o meu TED, ó. Eu passo a mão aqui, ó, ele não arrepia, tá? Se eu passar ao contrário, ele arrepia, ó. Se eu passar assim, ele deita, certo? Vocês têm que analisar isso daí. Então, vocês vão pegar aqui, ó, 17 centímetros e vão fazer uma marcação. 17, 17 e 17. Aqui vocês vão fazer a abertura pro decote de vocês, aonde a gente vai encaixar nossa gola depois. Prontinho, aqui. Agora, a gente vai alinhar a ponta desse nosso TED aqui, ó. Vamos ver quanto que nós temos nessa lateral aqui, ó. Eu tenho 56 centímetros aqui. E eu vou deixar 56 centímetros aqui também. Eu vou tirar lá embaixo? Não, eu não vou tirar lá embaixo, eu vou tirar aqui, ó. Vou abrir um pouco mais esse meu decote aqui, ó. Assim. Porque eu quero essas duas pontas aqui iguais. Estou com essas minhas duas laterais iguais. Vou desprezar esse pedacinho, esse pedacinho eu também posso desprezar. Eu estou com o meu poncho aqui já quase cortado. Eu deixei 55 aqui e 55 aqui. Então, agora eu vou pegar esse meu poncho e vou dobrar ele aqui, ó. Ó. Vocês vão ver aqui... Que ele não vai fazer o bico certo aqui na frente, ó. O que eu preciso fazer? Eu vou alinhar ele aqui em cima. Só que antes de alinhar ele aqui em cima, eu vou fazer uma dobrinha aqui, ó. Porque aqui a gente vai fazer um detalhe pra usar esses nossos botões aqui, né? Pra dar um charme nesse nosso poncho. Então, eu dobro essa parte. Eu vou fazer um acabamento aqui. Vou mostrar pra vocês aqui a pontinha que eu vou dobrar. Quatro centímetros. A gente vai dobrar quatro centímetros lá. Então, nós vamos colocar aqui o nosso poncho, ó. Vamos assentar aqui a pontinha aqui. Com essa pontinha aqui, vamos arrumar o nosso tecido. Nosso xerpa. E agora, o que que eu faço com essa diferença aqui embaixo? Eu vou tirar essa diferença aqui embaixo, ó. E tirar lá fora. Pra ele ficar bem alinhado no meu corpo, ó. Vou tirar essa parte aqui fora e deixei o pico do meu poncho prontinho. Então, ele vai ficar assim, ó. Olha que lindo. Agora, nessa parte aqui, nós vamos pegar aquele treze centímetros que a gente tirou. Como a gente tem pouco tecido... Eu tenho pouco tecido aqui, a gente vai emendar. Só que a gente, pra emendar, a gente tem que fazer... Com o tecido deitando pro mesmo lado, ó. Eu vou vir aqui, vou medir uma gola aqui, ó. E vou cortar aqui. Certo? Medir. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Meu tédio tá deitando pra lá. Vou pegar outra parte aqui, com ele deitando pra cá, ó. Porque vai ficar um pra lá e um pra cá. Aqui. E vou cortar duas faixas. E vou unir elas aqui. Eu vou emendar elas aqui, pra fazer essa minha gola dupla. Então, eu vou juntar as duas. Vou vir aqui, novamente, no meu decote e vou fazer isso aqui, ó. Ela tem que ficar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês a quantia que ela tem que ficar menor. Ó. Porque essa parte aqui, lembrem que a gente vai dobrar quatro centímetros. Então, ela vai ficar assim aqui, ó. Essa vai ser a gola do nosso poncho. Então, ele vai ficar assim. E pronto, gente. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, a medida que ficou a nossa gola. Ela tem treze centímetros por cinquenta e nove. Ela tem cinquenta e nove centímetros por treze. A gente cortou duas faixas de cinquenta e nove por treze. A abertura do decote do nosso poncho ficou, hein? Deixa eu dobrar bem certinho aqui pra vocês. Sem a dobra aqui, né? Que depois a gente vai fazer uma bainha ali. Ficou com trinta e seis centímetros aqui. Lembrando que dei dobra esse valor, né? Porque ele tá dobradinho aqui, ó. Um lado dele vai ficar sem costura do nosso poncho. Trinta e seis. Aqui ficou com uma altura de cinquenta e cinco. E aqui ficou com uma altura de cinquenta e cinco também. Cinquenta e cinco aqui, cinquenta e cinco ali. O comprimento do meu poncho aqui no bico, ó. Lá da pontinha até aqui no meu decote. Ficou com setenta e nove centímetros. Lá da pontinha até aqui no meio, onde eu vou colocar a minha gola. Ficou com setenta e nove. Só pra vocês terem uma ideia aí. Pra quando vocês fizerem o de vocês, se vai ficar igual esse meu. Então, agora nós vamos fazer a limpeza na over e vamos para a reta. Aqui, pessoal, vocês vão pegar aquelas duas tiras da gola. Vocês vão unir a ponta de cima delas aqui, ó. Vocês vão unir uma na outra, certo? Vamos unir aqui e depois a gente vai reforçar essa costurinha lá na reta. Ó, garante que tá pegando os dois materiais. Segura os dois bem direitinho, porque a máquina vai empurrar o de cima e puxar o de baixo, ó. Vai segurando bem certinho. Então, eu fiz a união dela ali. Vejo se meu ponto não tá estourando. Ficou bem maleável, ó. Ela vai ficar bem perceptiva essa costurinha aqui lá na nossa gola. Então, eu vou fechar a gola aqui. Claro que se eu tivesse mais tecido pra fazer esse poncho, eu usaria a gola inteira. Não emendaria lá no meio. Mas, como eu estou aproveitando 90 centímetros que eu tinha ali pra fazer esse poncho, ó. Eu vou fazer ele assim aqui, ó. Vou emendar essa gola. Ela vai ficar linda a mesma coisa, porque depois o pelinho aqui, ó, ele se mistura. E não vai nem aparecer essa costura aqui lá no meu pescoço, ó. Ela vai ficar assim, ó, no meu pescoço. Então, ela nem vai aparecer essa costurinha ali. Por isso que vai dar pra aproveitar e emendar ela ali em cima, certo? Golinha tá pronta, ó. Depois eu vou só passar uma costurinha de reta aqui pra reforçar essa costura. E essa costurinha da emenda aqui. Eu vou mostrar pra vocês lá na reta antes de prender aqui no corpo. Agora, aqui no corpo, nós vamos fazer a limpeza. Aqui no decote não precisa, por enquanto. No decote a gente vai fazer só quando vira unir a gola. Nós vamos fazer nas laterais. Na lateral todinha desse nosso poncho. Aí, quando chegar no bico, a gente sai e entra novamente, ó. Fazendo essa limpezinha. Ó, faz o biquinho assim, ó, tá? Pronto. Limpeza ao redor do meu poncho todinho. A única parte que não tem costura é a parte da minha gola. Ó, aqui na reta, a gente vai pegar, abrir a nossa golinha. Aqui onde a gente fez a emenda das duas tiras de treze centímetros, a gente vai passar uma costurinha assim, ó. Pra reforçar pro nosso tédio não abrir. Precisa pra reforçar. Fiz lá e agora eu vou fazer aqui onde eu emendei a lateral das duas, ó. Prontinho aqui. Agora, eu vou unir aqui, ó. Vou desvirar ela aqui. E vou passar uma costurinha de reta já pra fixar ela aqui, ó. Ó. Fazer uma costurinha de trava ali já, pra ele não ficar desfiando. E pra ficar mais fácil quando eu for prender ele lá na over no corpo. Olha lá, pronta, ó. Ai, ficou uma emenda aqui? Ficou, mas ela nem vai aparecer, gente. Que lá no corpo a gente vai dar uma dobradinha nela, assim, ó. Uma enrugadinha nela. Vai ficar um charme bem grossinha, né? Olha só. Show de bola. E com noventa centímetros, né, pessoal? Meu Deus. Agora, aqui, ó. Antes de ficar mexendo com esse TED, eu vou vir aqui, ó, em cima no meu decote, que tá aberto ainda. E vou passar uma costurinha de trava. E vou ir dando uma ajudinha, assim, ó. Dando uma firmadinha aqui, ó. Ó, dando uma encolhidinha no meu decote, ó. Costurinha lá no meu decote. Agora, a gente vai fazer o acabamento dele, né? Ó. Aqui nessa ponta, ó, temos o nosso decote, certo? O nosso decote. Temos uma ponta aqui e uma ponta lá que vai ficar em cima do nosso braço. Em um braço vai ficar a parte que não tem costura. E no outro braço vai ficar essa parte aqui com costura. Desses dois lados, aqui e aqui, a gente vai fazer uma barrinha de uns três centímetros e meio. Aqui, que é onde a gente vai colocar os nossos botões, tá? Então, a gente vai pegar e vai fazer uma barra mais larga nesse lado aqui. Ó, eu vou ir costurando bem em cima da costurinha de over, ó. Olha ali, ó, pra ficar um acabamento bem bonitinho, porque depois o pelinho do TED vai vir em cima e vai sumir essa costura de over ali. Então, eu vou vir passando essa minha costurinha de reta. Bem em cima daquela minha costurinha de over, ó. Vou chegar aqui no meu bico já, ó. Não é o bico aqui, aqui é a lateral. Tá? O bico tá lá embaixo, o bico da frente. Esse aqui é a lateral. Essa parte aqui, a gente fez uma bainha de uns três centímetros e meio. Essa de baixo aqui, a gente vai fazer uma bainha de um e meio, máximo dois. Pra não encurtar muito esse nosso poncho, tá? Ó. Vou vir até aqui. Vou voltar lá, ó. Arrematou aqui, ó. Vou ir lá e vou fazer o quadradinho, ó. Vira aqui nessa pontinha e vou voltar aqui, ó. Ó. E vou vir fazendo... Não era pra mim ter arrematado ali, né, gente? Mas arrematou. Agora não dá pra abrir, porque no meio do pelinho não tem como abrir. Ó. Eu vou vir fechando aqui, ó. Ó. Vai ficar assim o meu cantinho, ó. Esse é o meu primeiro canto. Esse aqui é o canto da lateral, que vai ficar em cima do meu braço, essa parte. O bico da frente, eu vou fazer agora o bico da frente. Então, eu vou fazer ele bem perfeitinho, ó. Dois. Dois. Esse é o bico da frente do meu poncho, certo? Então, ele tem que ficar bem bonitinho. Ó. Eu vou vir aqui. Quando a minha agulha baixar ali, eu vou levantar... E vou ir lá atrás... E vou voltar. Fiz o quadradinho do meu bico da frente. Vou mostrar pra vocês já como é que ficou. Olha só que bonitinho que ficou. Tem que vir com a mesma largura e subir com a mesma largura. Agora, esse lado aqui... Vou ir até lá do outro lado, já vou chegar lá no outro bico. E vou com essa barrinha de dois até lá. Quando eu roscar o pelinho, você tira. Ai, Marília, minha máquina enrosca demais. Coloca um durex aqui, ó. Até vou colocar pra vocês verem, ó. Corta uma tirinha... De fita. Coloca aqui, ó. Ó, aqui. Dobra pra cá. Dobra pra cá. E faz essa pontinha aqui no calcador de vocês, ó. Ali, ó. Olha aí. Assim, ó. Ali. Que não vai mais enroscar os pelinhos, ó. Aí, o pelinho do TED, do Sherpa, não entra mais aqui no teu calcador. Bem simples, gente. Ó, agora eu cheguei aqui, ó, na outra lateral, ó. Aqui tá meu decote. Aí, cheguei nessa lateral do meu decote. Aqui, eu vou subir uma barra mais larga que nem a primeira barra que eu fiz lá do outro lado, ó. Ó, desse lado aqui, eu fiz uma barrinha de três e meio, certo? Então, eu vou subir aqui com uma barra mais larguinha, ó. Eu vou ver com essa barra mais fina. E na hora de subir aqui, ó, eu vou subir com uma barra mais larga. Ó. Cheguei aqui, eu já dobrei uma barrinha mais larga. Vou virar. Vou ir lá atrás. Fechei meu quadradinho e vou subir novamente aqui. Assim. E vou levar essa barra até aqui em cima do outro lado do meu decote, ó. E fecho aqui. Acabamento todinho do meu poncho pronta. O meu poncho pronta, ó. O bico da frente, a lateral, o bico da costa. Vou mostrar pra vocês lá na mesa. Aqui, pessoal, ó, o meu poncho quase pronto. Ó, nossas barras, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar do avesso pra vocês verem, ó. A barra lá da ponta, o bico da frente, a lateral aqui, onde a gente fez a barra mais larga. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vai unir aqui o nosso decote, ó. Vamos pegar aqui onde a gente fez as barras largas, ó. Esse lado não tem costura e esse lado tem costura. Esse lado, onde a gente fez a barra larga, você vai decidir se quer o botão pro teu lado esquerdo ou quer o botão pro teu lado direito. Eu vou deixar os botões do meu lado direito. Aí, você vai escolher lá o lado que você quer colocar os botões. Então, a gente vai pegar um lado aqui e vai colocar em cima do outro aqui, ó. Ó. Então, aqui, olhem só como vai ficar. Então, aqui, ó, eu vou distribuir os meus botões, ó. Vou colocar uns seis botões aqui. Um, dois, três, quatro, cinco botão. Ó, essa vai ser uma lateral do meu poncho, certo? Primeiro, nós vamos fazer uns arremates lá na reta ali onde eu coloquei os alfinetes, pra daí pregar os botões. E aqui em cima, ó, a gente vai pegar a nossa gola, que tem uma emenda, né? Tem uma emenda no meio aqui. E vamos colocar essa emenda aqui, a gente pode deixar aqui do ladinho, ó. Pode colocar aqui, até colocar mais um botão em cima da gola aqui. Ou colocar ela no meio da costa, ó. Eu vou colocar a minha gola aqui no meio da costa, ó. Vou marcar aqui, onde fica o meio da costa. Ó. Aqui vai ficar a minha costa, ó. Costura de emenda na costa. E vou distribuir a minha gola aqui. Então, aqui na reta agora, pessoal, vamos acabar o nosso poncho lindo. Ó, aqui, onde eu transpassei lá e coloquei os alfinetes, ó. Eu vou deixar os quatro dedinhos abertos aqui, ó. Pra aparecer, quem olhar assim vai achar que os botões abrem, tá? Então, eu vou deixar quatro dedinhos. E vou... Fazer meu primeiro arremate aqui onde tava o alfinete, ó. Arrumou bem. Ai, Marília, não entrou embaixo da minha máquina. Agora, como é que eu faço? Faz com a agulhinha de mão ali, não tem problema. Ó, agora eu vou fazer aqui, ó, um arremate em cada alfinete que eu coloquei lá. Marcando aqui onde vai meus botões. Essa parte toda presinha, ó, vai ficar assim, ó, abertinho. Depois eu vou distribuir meus botões bem certinho. Essa parte aqui fechadinha. Agora, a gente pode colocar nossa gola. Como eu vou deixar a abertura do meu poncho no meu braço direito, desse lado aqui, eu vou medir o centro da minha gola aqui, a parte de trás do meu decote. Vou fazer uma marcação aqui. E aqui eu vou colocar a minha gola, ó. Vou fazer assim. Colocar a emenda da minha gola nessa marcação aqui do centro da minha costa, ó. Assim, e vou prender aqui na reta primeiro, depois eu vou lá fazer uma limpeza na over. Ó. Aí, ficou assim, ó, a emenda aqui na parte da costa. Parte da frente da minha gola toda lisinha, bonitinha, ó. O Teddy tá descendo assim. Agora, é só colocar os botões, ele tá prontinho, eu já mostro pra vocês no corpo. E eu vou colocar também a minha etiqueta aqui na golinha aqui, ó, na parte de trás aqui. Vou colocar bem em cima da gola, já vou pôr a minha etiqueta aqui, ó. Aqui, pessoal, nosso poncho pronto. Olhem só. Com 90 centímetros de Teddy, ou de Sherpa, né? Lembrando que vocês podem fazer naquelas flica, é, aqueles tecidos de mantinha também fica bom, beleza? Moletom também fica bom, tricô também fica bom. Olhem só, olhem como ele é. Olhem só. E olhem que lindo. Nosso acabamento aqui, ó, eu passei uma costurinha de over ali, onde a gente tinha feito na reta. Nosso detalhe de botões, aqui na lateral. Quem olhar vai achar que essa parte aqui abre, né? E na verdade, é só um enfeite. Olhem só que lindo. Nossa etiquetinha aqui, a ponta, o acabamento ficou bem lindo, ó. Bem feitinho, ó, a pontinha aqui, ó. Bem delicadinha, assim que tem que ficar a pontinha de vocês. Agora, eu vou colocar pra vocês verem no corpo. Olhem isso, gente, que coisa linda, quentinha, charmosa. Olhem só. Nosso detalhe de botões aqui na lateral. A gola ficou bem volumosa aqui, bem alta. Tá? Ai, Marília, eu não gosto de gola alta, eu quero ela mais baixa. Você reduz ela, né? Faz a metade daquela quantia que a gente fez ali, deixa ela assim, ó. Mais baixinha. Tanto baixa como alta, né? As duas ficaram lindas. Olhem só, gente, que gostoso, quentinho. Olhem. Muito legal, né? Legal, lindo, quentinho, estiloso. Posso usar aqui com a minha saia de courinho, posso usar com calças de outra cor, né? Pra dar um contraste aqui embaixo, ó. Pra parecer bem a ponta do nosso poncho, ó. E a medida tá perfeita, né? Não precisa ser maior do que isso, porque o poncho serve pra quê? Pra aquecer essa parte de cima aqui. E a gente ficar quentinha e estilosa. Claro que você vai estar sempre usando uma blusinha aqui por baixo, né? Pode usar uma basiquinha coladinha. E só joga o poncho por cima e esquentou. Vai lá, tira ele, deixa dobradinho lá e quando esfriar, coloca de novo. Mas tá muito elegante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado dos detalhes. É uma peça super fácil e super estilosa e quentinha pro inverno. Quem gostou aí, já deixa o like. Ativa o sininho, se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários se gostou. Se não gostou, também pode escrever aí nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.